Olá, boa noite, tudo bem? Eu sou o Anderson e este é o programa Ernesto Responde. Tudo sobre tecnologia da informação e muito mais. Conheça as nossas playlists, lá você encontra todos os assuntos que já foram tratados. Os programas na íntegra e também alguns pequenos trechos, em média de 3 a 4 minutos. No programa de hoje, uma entrevista exclusiva com o Leonardo Coutinho. O Leonardo Coutinho é amigo do Ernesto desde a adolescência, quando eles frequentavam o clube paulistano. Ele se enveredou pelo caminho do turismo, atualmente é diretor da Ancoradouro, o grupo Ancoradouro Turismo. E a entrevista de hoje, o Bate-Papo, conforme você vai poder conferir, vai falar sobre viagens. Vai falar sobre as viagens que ele fez para a Europa, para diversos países, dicas, os melhores lugares para viajar no Brasil e fora do Brasil. Acompanhe agora. Eu vou falar com um velho amigo meu, velho, que faz tempo que eu conheço ele. Ele foi meu amigo na juventude, na época dos vikings, do clube atlético paulistano. Eu vi que ele me frequenta até hoje, onde a gente tinha uma turminha lá muito legal. E aí, depois de muitos anos, a gente se reencontrou e hoje eu vou entrevistá-lo. E o Leonardo vai falar um pouquinho da vida dele, que foi muito movimentada, porque você trabalhou em turismo. Já são 55 anos trabalhando em turismo. Então, conta um pouco aí de como é que você começou a trabalhar em turismo, o que é que você se apresenta. Bom, Ernesto, primeiro é um prazer enorme estar aqui, né? Nesse amigo velho ou velho amigo, né? Tanto faz, né? De tantos anos aí. A gente teve esse período que a gente se encontrou e você seguiu esse caminho da TI e tal, maravilhoso e tal. Que bom, um grande sucesso, né? E eu me veredei meio sem querer para o turismo. Uma história, bom, enfim, por acaso comecei a trabalhar em turismo. Isso no final dos anos 60, começo dos anos 70, olhando aquele jornalzinho, aquele Gazeta de Santo Amaro. Acho que nem existe mais, né? Eu me lembro dele, porque ele era tosse lá, Bito Bico, Santo Amaro. Então, eu lia muitas notícias da região lá. E eu olhando em casa assim, né? Meu pai morava no Brooklyn, né? A gente morava no Brooklyn naquela época, na rua Texas, né? Em frente ao Vila Bandeirantes, só que não existia bandeirantes. Mas é isso naquele tempo. Eu me lembro que a gente ia para as precinhas e aí, vou ter que te levar lá. Era luz, né? Para ir para o Brooklyn. Hoje em dia é do lado, né? Isso é uma coisa da vida. Mas, enfim, ia vendo esse jornalzinho na casa do meu pai e tal. Eu tinha vindo do Rio de Janeiro. Tinha tido uma... Eu tinha vivido com uma mulher lá no Rio, que já falecida. Tinha nove anos mais que eu. Você imagina eu hoje, vou fazer 80, você também, né? Isso. Eu sou bem mais moço que você, né? Porque você é de outubro, eu sou de novembro. Então, para a gente pegar assim. Uma diferença grande, né? Mas, na época, quer dizer, ela é nove anos mais velha que eu. Quer dizer, hoje ela teria 89 anos. Seria um desrespeito eu casado com uma mulher de 89, né? Mas ela, coitada, já faleceu. A Leda é mãe da minha filha. Eu tenho uma filha com ela, que mora no Rio. Tem 53 anos. Nasceu em 70. E é isso, mais ou menos assim. Foi aí, já perto disso aí, eu já comecei a trabalhar em turismo e tal. E fui trabalhar como promotor na Viajes Meliá. Eu falo viajes porque é espanhola, né? Era um escritório da Meliá no Brasil. A Meliá, na época, era uma das três maiores organizações de turismo no mundo. Tinha os hotéis Meliá, viagens Meliá, cartão de crédito Meliá, que era um negócio que, na época, era raro, né? Cartão de crédito. Lavanderias Meliá, industrial, lavanderia grande, lá em Madrid, na Espanha e tal. Enfim, era um império. Que o velho Meliá fez. Depois ele vendeu e tal. Eu trabalhei, eu virei diretor da Meliá aqui no Brasil. Depois, perto dos anos 90, logo depois da Copa do Mundo da Itália. Eu saí da Meliá, enfim, os hotéis e tal, e abri a minha operadora Expressway. Eu trabalhei com ela há 16, 17 anos. E até que um amigo meu, que hoje, vamos dizer, ele é o dono da Ancoradouro, Grupo Ancoradouro, é um cara que teve grande sucesso no ramo do turismo. Hoje ele é um dos maiores consolidadores de passagem aérea no Brasil. E eu fui trabalhar com ele. Hoje eu tenho a vantagem de trabalhar numa empresa grande, renovada e tal, e ser diretor lá, entendeu? Eu não sou dono, sou diretor. Temos junto uma, somos sócios de uma operadora na Espanha, na qual a gente entrou de sócio em 2012. E é um amigo meu lá da Espanha e tal, um cara é fera, né? Você gosta de ser feito de ônibus pela Europa e tal. E convidou a gente para entrar de sócio em 2012, ele resolveu abrir, ele tinha a empresa dele, a Petra Bax, com a família e tal. Resolveu encerrar, porque briga de família, essas coisas. Era uma empresa média, mas muito conceituada. E resolveu encerrar. E agora ele resolveu em 2012 de novo reabrir. Acho que a mulher dele tocou ali de casa. É bem comum isso, vai trabalhar. Ele então nos convidou para entrar de sócio. Então nós tivemos essa participação nessa empresa, a Trabax, lá na rua. Que começou, reiniciou em 2012. Em 2013 a gente já estava razoavelmente estruturado, começando a fazer vendas viagens. Até que, se você imaginar, em 2019, toda a projeção que a gente tinha feito, tinha uma projeção pessimista, uma conservadora e uma otimista. Nós estávamos 35% a mais que otimista. Então, ainda e tal. Aí veio a pandemia. Dois anos, zero, zero, zero já. Mas tudo bem, agora voltou, estamos indo muito bem, graças a Deus. E é isso, então. Estou lá. Vamos dizer, isso é uma minha trajetória no turismo. Gosto muito disso, viajamos muito. Então, vamos falar aqui para o nosso pessoal que está nos ouvindo. Assim, turismo é uma coisa bem interessante, é um prêmio que cada um de nós tem. Em um determinado momento podemos viajar. E viajar não é tão simples achar um lugar que você gosta. Com a sua experiência toda, se você fosse recomendar alguns passeios pelo mundo interessantes para os nossos ouvintes aí, onde é que você recomendaria? Brasil, exterior, Europa, Estados Unidos? Olha, eu sempre fui, quer dizer, toda a minha trajetória no turismo sempre foi vendendo, principalmente a Europa. Europa, principalmente. Mas, em função do negócio, andei o mundo inteiro. Andei pelo Oriente, Oriente Médio. Conheço bastante. Eu vou dizer para você que o único lugar, talvez, que eu não conheço é a Oceania. E começou o tempo passar. Hoje em dia, eu já pensei em pegar o voo até lá. Cansa, mas sei que é muito bonito. Mas o resto, eu conheço tudo. É, basicamente a Austrália, né? A Austrália e a Nova Zelândia. A Nova Zelândia é um país espetacular. Espetacular, eu sei, espetacular. Muito bonito. E a Austrália, lá, a parte da Bala Costa. É, também, também. Mas acabou que eu acabei não indo, né? Mas conheço aqui a América do Sul toda, América Latina, Estados Unidos, Canadá, não é? E a Europa, muito. Eu vou dizer para você que eu escrevi um livrinho aí, né? E o cara que me ajudou a escrever e tal, porque também é uma história aí. Depois, a gente, mais para frente, vai falar mais um livrinho aí, contar um pouco a história. Mas, enfim, um dia o cara que me ajudou aí, ele perguntou, quantas vezes você já foi para a Europa? Bom, para a Europa é uma coisa difícil de dizer. Os que podem achar que é mentira. Mas vamos falar. Ele fala, então, por exemplo, Portugal. Ah, já fui mais de 100 vezes lá em Portugal. É, eu conheço Portugal inteiro, mas com muito português, que a maioria é de português. Espanha, França e tal. Então, se você perguntar para mim um lugar para ir, eu acho o interior da Europa um negócio sensacional. Alemanha, o interior da Alemanha, aquelas cidades pequenas que estão iguais há séculos, né? Não mudam, você passa 20, 30 anos, vai lá, a cidade é do mesmo jeito. França, Áustria. França, Áustria. Nossa, aquele, você passear naquela ali, beirando os Alpes, né? Você passa vendo os Alpes franceses, Áustria, 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 é muito lindo. Então, são a tostrona na Itália, a pulha na Itália, Portugal, né? Portugal, adoro, principalmente a parte... Você fala português. Não, eu tenho cidadania, né? Porque o meu avô era português e eu acabei tirando a cidadania portuguesa. E a Inglaterra também, né? É, o interior da Inglaterra, Escócia, País de Gales, pô, é muito bonito a Irlanda, né? Enfim, eu acho o interior da Europa, principalmente, o pessoal de todo mundo, misturado por Paris e tal. Eu tive o privilégio, você estava falando, eu tenho o privilégio de viajar. Viajar é um privilégio, né? Então, eu acho que quem pode viajar, deve viajar. Seja para o Brasil, que é um momento que você tem de descanso, de tranquilidade. O Brasil tem coisas maravilhosas, né? Então, o Brasil tem sempre. Ah, tem muita coisa. Amazônia, o Pantanal, as praias do Nordeste, né? Aqueles lugares, vamos dizer, se saindo de Recife, mas aquelas praias que tem de Iriquacuara, enfim, o Pará, a Ilha do Marajó, é uma coisa linda. O passear no Rio. Pernanoronha. Pernanoronha. É até meio difícil entrar lá, né? É, tem um número limitado de pessoas e tal, o que eu acho bom isso aí, de certa forma, é bom. Mas, lamentavelmente, no Brasil, a gente não tem os nossos governantes, vamos dizer assim. Não estou falando dos atuais, dos próximos. Estou falando de sempre. Acho que desde D. Pedro, entendeu? O brasileiro não investiu em turismo. É um grande negócio. É um negócio, vamos dizer, uma indústria limpa, que dá muito emprego, que dá qualidade e tal. Mas o Brasil não tem. Como é um negócio que você tem que investir e o retorno vem em médio e longo prazo, ou bem assim, do ato... É um negócio muito bom, muito bom, o turismo bem organizado. Mas tem alguns trabalhos, né? Aqui no sul, principalmente. Tem, no sul, isso. O sul é mais organizado, vamos dizer, tem mais estrutura. Você vê aquela região da Serra Gaúcha, os vinhedos, os vinhedos lá, que melhoraram muito, hoje os vinhedos lá, os espumantes, sobretudo, são muito premiados. É um lugar muito bom de viajar, muito bom. E quase Iguaçu, que é uma coisa única no mundo, né? Você fazer um passeio de barco, esses barcos que se chama Botel, né? Barco Botel, pelo Rio Paraguai, pelo Pantanal, é uma maravilha, é uma maravilha. Falando, então, nisso que, realmente, principalmente o Brasil, né? Ele tem muitas atrações e seria, assim, uma riqueza a mais para o Brasil. Quais são as suas recomendações do que o governo poderia fazer para que o turismo realmente fosse mais incrementado, tivesse mais gente, principalmente menos no exterior, né? Os três dólares aí para o Brasil. Se você fosse aí um ministro, o que você faria melhorar os vinhedos? Não me queira mal, não me queira mal. Não, é o seguinte, eu acho o seguinte, falta a gente criar, os espacinhos do governo, criar a infraestrutura, de ter bons aeroportos, de ter para o pessoal poder chegar, aeroportos confortáveis, estradas confortáveis, trem, né? Que nós não temos no Brasil, na Europa, você anda de trem para qualquer lugar, nos Estados Unidos, enfim, o Brasil é um dos países que acabou com o trem. Menos trem, embora sempre se prometendo. Enfim, é, existe aí, vamos dizer, uma linha de começar mais a estrada de ferro ou para mais comercial, em termos de transportar grão e tal, que também é um bom negócio, né? E é isso, mas criar mais infraestrutura, criar guias especializados que falem, que conheçam idiomas, né? Enfim, é isso aí. Na parte, eu vou dizer que deixar um pouco, algumas coisas na mão da iniciativa privada. Você veja que a iniciativa privada cria muitos resorts por aí, na Amazônia, você imagina, dentro, no meio do mato, no meio do Amazonas, tem lá o resort, mas é privativo. Lençóis Maranhenses, que é um lugar espetacular, espetacular. Mas falta um pouco de infraestrutura, precisa chegar lá, existem pousadas boas, sempre iniciativa privada. Enfim, essa infraestrutura é fundamental. Criar escola, criar... é isso, tem que investir um pouco. Você vê, eu tenho dois hotéis, né? Fazer um pouco, ele marca de uns hotéis. Eu tenho um hotel em Ibiúna, e principalmente um hotel em Ubatuba, que é uma região superinteressante, tem lá o Santos e tudo. Não tem um apoio do governo, não tem uma melhoria que a gente solicita e é contemplado, para realmente melhorar a região, melhorar as facilidades também. Esse problema é o idioma, quando você não tem pessoas que falam nos vários idiomas. Então, isso tudo dificulta um pouco o estrangeiro que chega aqui e tem que se virar em palavras em português. Então, Ernesto, sem dúvida nenhuma, por exemplo, o Rio de Janeiro é uma porta de entrada conhecida no mundo inteiro, uma cidade maravilhosa, né? Mas, que hoje tem uma fama no exterior de pouca segurança, de certa forma tem até um pouco de razão. Então, precisava dar um jeito nisso, né? Existem lá muito bons hotéis. Vamos dizer, por exemplo, Paraty, né? Falando de uma cidade histórica, que é uma graça, tudo que tem lá na mão da iniciativa privada funciona. Mas, se você chegar em Paraty, a estrada é ruim, a infraestrutura de água, dessas coisas, que depende um pouco do poder público. Então, falta... É isso, que a infraestrutura é ideal. Enquanto a coisa, o que é a Europa? É, a gente tem aqui... A gente está falando de cidades de só Tiradentes, toda essa região de Ouro Preto. É maravilhoso, mas falta infraestrutura. Isso aí que é importante e depende muito bastante isso do governo. Investimento. Investimento, investimento. Eu acho que melhorou muito o Brasil, depois que, por exemplo, foi privatizado estradas. Você vê, hoje você tem estradas no estado de São Paulo, espantaculares. Estados que não investiram tanto nessa privatização, você já tem lugares que ficam um pouco mais difíceis em termos de... E aeroporto, né? Aeroporto é o de ação, né? Porque foi investido muito lá quando teve a Copa do Mundo, de criar muito aeroportos com estrutura e tal, mas ficou a metade no meio do caminho. Você vê que para chegar em Guarulhos, você não tem jeito, você não tem um trem, não tem um metrô que chega até o aeroporto de Guarulhos. Qualquer aeroporto do mundo tem. Você imaginar que a China, né? Estamos falando aqui só de infraestrutura. Tem 23 mil quilômetros em 10 anos de estrada, não é estrada de ferro, é o trem lá, levita, né? Sobre... Não é em trilho. Anda 350 por hora. O aeroporto de Pequim, não é os aeroportos do mundo, mais modernos. Fizeram uma ponte de 50 quilômetros em 3 anos. Então, é isso aí. Outro dia eu estava lá em Cumbica, voltei sozinho na viagem, falei, quer saber, vou para a casa de metrô. Aí, a primeira coisa, tem uma placa indicando onde é o ponto de ônibus para ir até o terminal. O pessoal reclama que é longe o terminal, mas isso em todo o país quase é. Você tem que pegar um ônibus. Está bem indicado. Aí eu peguei o ônibus, cheguei na estação de metrô, também tinha duas opções. Uma é ir de trem, para chegar em São Paulo aqui, e outra é ir de metrô. Ninguém me informou nada, só sei que eu fui de metrô, só que o metrô levou uma hora a mais do que o trem, porque ele estava com um horário que só ia partir em um determinado momento. Enfim, teve um baita tempo. Nenhuma indicação, nenhuma placa. Cheguei na estação aqui no centro de São Paulo, também nenhuma indicação, táxi, tal. O sócio, eu achei lá um desses táxis particulares e consegui chegar em casa. Mas, realmente, foi uma experiência em comparação com outros países que eu faço muito isso de viajar sozinho, e aí eu pego o metrô logo no aeroporto, já vou para o centro da cidade, e também, todos os aeroportos hoje estão longe da cidade. E é muito mais fácil, né? Uma forma fácil de chegar no centro, e dali você pegar um táxi para o seu hotel e tal, mas não precisa pegar do aeroporto, mas, normalmente, é fora do centro, da cidade, né? É exatamente isso aí que falta. Que falta. Você desce no aeroporto do Galeão, por exemplo, tem um monte de cara ali te oferecendo Uber e tal, o pessoal fica tudo com medo, porque, claro, qualquer aeroporto do mundo, você chega até a fila do táxi, você entra, normalmente, tem dentro do aeroporto um guichê para você comprar, você diz para onde vai, ele te cobra ali o lugar, você já vai pindo pago no cartão, sem problema nenhum. Então, esse tipo de coisa é que falta muito no Brasil. E esse seu livro aqui, 50 Anos de Viagem, você conta umas histórias fantásticas. Eu li o livro, e, realmente, você começa a ler e não para de ir até chegar no final. Mas isso aí, esse livro, na verdade, né, se nasceu, a minha mulher, ela tinha uma agência de viagem em Santos. Eu digo tinha, porque, depois da pandemia, ela resolveu não ter mais, enfim, não quer mais chegar. e ela fazia uns grupos, a gente levava uns grupos, muito bons e tal, pessoal. E um desse... A gente tinha um amigo que fazia umas aulas de filosofia do comportamento, dinâmica de grupo, de cara filósofo e tal, Luiz Alca de Santana, um cara de saudosa memória, morreu cedo. Mas, enfim, a gente fazia esses grupos com as alunas dele, principalmente. Começou a ideia aí. Ele tinha umas 600 alunas entre Santos e São Paulo e uma das alunas dele em São Paulo, esposa do Oswaldo Siciliano, das livrarias Siciliano. E o Oswaldo começou a viajar com a gente, ele tinha 62, 63 anos, ele tem 90, né? E nessas viagens, um dia ele começou a falar, Léo, você precisa escrever um livro. E tá bom, Oswaldinho. Um dia eu escrevo. E eu fui enrolando, e ele me cobrava o livro. Um dia eu falei pra ele, Oswaldinho, eu não sei nem falar, quanto mais escrever, então não vou escrever livro. Aí ele me apresentou, o Fábio Humberg, e eu contava as histórias, fui contando, ele ia puxando minha língua, fizemos várias reuniões, e saiu o livro, que basicamente é isso. Quer dizer, quem escreveu na realidade o texto foi o Fábio. Eu só contei as histórias, as possíveis, né? As publicáveis. As publicáveis, isso. Então, saiu esse lembreto, a primeira história, é a história da minha família, né? Porque eu tenho origem portuguesa, meu avô era português, e eu resolvi levar os continhos do Brasil pra conhecer Portugal, conhecer as raízes. Levei 22 continhos aqui do Brasil. Olha que não é fácil, hein? Convencer os primos, aqueles primos mão de vaca que não querem gastar, né? Mas eu levei 22. Então, foi a primeira historinha do livro. Tem a história aí das Copas do Mundo, tem a história do Clube do Feijão. Isso, como é que é a situação? Clube do Feijão. O Clube do Feijão é um amigo meu, também já falecido, começa a falar aqui, a maioria já faleceu, né? dos vikings, do turismo, enfim. E o Michelão tinha uma agência, status turismo. Em 1981, eu conheci o Michel, tinha a Copa do Mundo da Espanha, de 82, e a Meliá, eu era diretor, né? Espanhola, era uma das empresas do PUC, que organizava a Copa do Mundo na Espanha. E aí, eu cheguei um dia para ele, ele vendia uns contratos de viagem, o banco auxiliar, não existe mais, né? Caixa Econômica Estadual também não existe, né? Enfim, ele vendia uns contratos, chamava Poupança Copa do Mundo. O cara abria uma conta, ficava a Poupança, pagava uma inicial lá, e ele tinha muitos contratos, ele tinha mais de 30 mil contratos vendidos. E eu falei, ô, Michelão, nós vamos vender a Copa do Mundo para esse cara, pô, não, meu negócio é vender o contrato. Bom, acabou que eu convenci ele, e ele me levou umas 700 pessoas na Copa da Espanha, eu levei 1.300 no total, metade era dele. E, nessas reuniões que a gente fazia no escritório dele, que era a vinda de ele de Carvalho, a gente, às vezes, o pessoal da VARG, né? precisava alugar nos aviões para ir para a Espanha e tal, a gente descia para almoçar no Rubaiá, que o Rubaiá, originalmente, era na Vira de Carvalho, em frente do escritório dele. E aí, eu desci, e estava um cheiro de feijão, uma delícia. Pô, cheirinho de feijão, de onde vem esse cheiro? A gente tem a cozinha aqui na agência, e eu faço o almoço para os funcionários. Fomos molhar, e o feijão estava muito apetitoso, então, era arroz, feijão, ovo frito, bife e salada. Tem coisa mais gostosa, né? Feijão, feijão. É. Então, eu falo, pô, manda os funcionários comer no Rubaiá, e nós vamos almoçar aqui o feijão deles. E assim, começou a brincadeira o Joel Lois, o Joel Lois era o editor de turismo do Estadão, na época, e o Joel tinha o caderno de turismo, que toda terça-feira, não me esqueço, e o Joel falou, pô, vamos criar o clube do feijão. Começou a criar o clube do feijão, você imaginar, o clube do feijão andou o mundo, sem pagar nada, as companhias eras davam os lugares, os hotéis davam. Nós fizemos, para dar um exemplo, cinco ou seis feijões no meridiano de Paris. Ficava lá cinco dias, hoje não existe mais, se dava feijão para mil pessoas, levava todos os ingredientes daqui. Resolveu fazer a Selita Jackson. Mas isso em que locais? Nos hotéis. Os hotéis queriam fazer o feijão. Ninguém pagava nada. Nós chegamos a ter, ele inventou uma carteirinha, mais de 30 mil sócios no mundo inteiro, mas nunca ninguém pagava nada. O clube não tinha estatuto, não tinha nada, era brincadeira, é alegria e tal, reunião. Fizemos feijão no mundo inteiro, na Europa inteira, Lisboa, Madrid, Paris, Londres, Moscou, África do Sul, Estados Unidos, Miami, e Nova York. Mas talvez nem conheciam feijão, né? Pois é, lugares nem conheciam feijão. E fizemos um feijão, para você imaginar, em Nova York, reinauguração do Balrum, do Hotel Plaza, do Hotel Plaza, depois de inaugurar, a Selita Jackson era a promoter, e ela convidou a gente para reinaugurar o Balrum, fazendo um feijão amigo. Tinha uma regra muito importante no clube de feijão, proibido falar de negócio, proibido falar, a gente só falava de mulher, bastante. Bom, e dava uma risada, tudo, a gente levava, tinha aqueles pessoal, futebol, com certeza, política, enfim, a gente dava muita risada. a maioria que ia nesses grupos, que iam do Brasil para esses lugares, que a gente selecionava, tinha uma turminha, mais ou menos, é, é, clube do bolinha, né? E, a gente ria muito, enfim, é, o clube do feijão, é uma coisa que, o Michelão morreu, o clube do feijão morreu com o Michelão, ele morreu ano passado, um cara, dia, ele tinha dois metros de altura, uma figura, uma figura, um dia a gente saiu de Lisboa, estava viajando um grupo de amigos, todos do turismo, não eram uns 15, não era só homem, só falando bobagem, asneira, dar risada, coisa de homem, né? E aí nós fomos para Coimbra, e o Michel falou, não, que eu tenho que almoçar com, nesses feijões, por exemplo, sempre o embaixador, do de Portugal, ia no, era homenageado, com uma placa, era um negócio legal, muito legal, presidente da república, que foram, na época, tinha um que frequentou muito feijão, Láudio Natel, Láudio Natel, frequentava muito feijão, e, enfim, ia, gente importante também, não, os diretores de hotel, pessoal do turismo local, que eram convidados, pelas, pelas companhias aéreas locais, que estavam, dando as passagens, liberavam eles, convidarem, clientes, sempre muito bom, a gente contratava, aquele conjunto, toda cidade tem, em Paris, tem um conjunto de mulata, típica de carnaval, fazia um show com as mulatas, e lembra, o pessoal da Europa, estava louco com as mulatas, não é? É, eram as mulheres bonitas, tudo, não é? Não, tinha nesses lugares, sempre tem, sempre tem, sem imaginar, que em Nova Iorque, a gente entrou, você sabe o que é entrar nos Estados Unidos, com limão, não é? A gente entrou com um saco de limão, saco de ingredientes para o feijão, pé de porco, tudo congelado, a gente entrou, não sei como a gente conseguiu entrar, quando o, então, o diretor da VAR, a VAR nem tem mais, nem, infelizmente, que era uma empresa espetacular, o diretor lá em Nova Iorque, quando viu a nossa bagagem, ele foi embora com medo de ser preso, e nós conseguimos passar na alfândega, não sei como, não sei como, muito legal, tinha os aventais, com o do feijão, com os patrocinadores, que eram as companhias aéreas que davam de investimento, muito legal, não tem mais hoje? Não, porque o Michel era o feijão, ninguém, jamais, conseguiu fazer as coisas que o Michel fez, e histórias do Michel, muito engraçadas, esse dia que a gente ia para Coimbra, que ele falou, não, eu tenho que almoçar com o embaixador, lá em Lisboa, então, tá, então nós vamos para Coimbra, amanhã te esperamos lá, amanhã cedo, ele estava com um filho, que também tem dois netos, o Marcelo, aliás, se eu era o Fábio, ele tem três filhos, dois netos, também, e, aí no dia seguinte, a gente foi com o Ibra, acordamos, tomamos café, nós estávamos naquele hotel, Quinta das Lágrimas, que é um hotel muito bom lá, e tal, e na hora de sair, nós falamos, olha, eu chamei o gerente, e ele tinha uma garrafa de cristal, com vinho do corpo, assim, para o hóspede ali, servir, falei, olha, nós vamos dar uma saída, vamos passear aí no centro, vai chegar um amigo nosso, o Michel, o filho, é fácil de reconhecer, porque ele tem dois netos de altura, não é todo mundo que tem dois netos, mas quer um conselho, tira a garrafa do vinho do corpo, ele vai tomar toda, não, imagina, doutor, estamos aqui para servir os clientes, é com muito gosto que fazemos e tal, então, tá bom, quando voltamos do centro, já estava o Michel sentado na recepção, o gerente Michel, o senhor tinha razão, ele está na segunda garrafa, enfim, essas histórias muito engraçadas, que a gente, hoje, para a gente que conta assim, parece, mas, nossa, era muito bom, muito bom. E aí, Léo, tem uma história aí, do Panetone, como é que é essa história do Panetone, que eu li no livro? Essa é uma história, é uma história engraçada, né, a gente, existia muito naquela época, ainda existe hoje, mas na época, a gente era mais, era mais gostoso, vamos dizer, é uma coisa que a gente chama de Pantur, são viagens de familiarização, então, por exemplo, a Varig, fazia um voo inaugural, então, eu chegava para um operador, ou eu, ou outro operador, na época, ó, vamos ter um voo inaugural, você faz as passagens, você faz a parte terrestre, hotel, passeio e tal. Mas tinha que pagar? Não, não, não pagava nada, na época não pagava, hoje em dia, ele paga lá uma coisa e tal, mas na época não pagava nada, estaria de convidado, sempre hotel cinco estrelas, sempre coisa boa, ia na primeira classe, na época não existia executiva, era turista, que era bem mais cômoda que a turista atual, tinha mais espaço, mais e tal, ia à primeira classe, e a gente sempre ia na primeira classe, raramente tinha Pantur, na classe econômica, mas enfim, e a Varig pôs um voo inaugural para Zurich, não sei porquê, porque é tão perto, ele ia fazer uma escala na volta em Milão, bom, e a gente, a Varig chegou, pô Leonardo, vamos fazer um Pantur, vai ter o voo inaugural, você faz o terrestre lá na Suíça e tal, tudo bem, vou falar lá com o nosso escritório, na época era Meliana, tinha um escritório em Zurich, e conversei e tal, fizemos, bom, então vamos convidar o pessoal, vamos, faz a lista de convidados, eram 15 pessoas, 15 agentes de viagem, mais ou menos, tá, tá, e eu incluí na minha lista, um amigo meu, que era cliente nosso também, lá, tinha uma agência de viagem, Jaú, né, eu tenho que falar o nome, não tem jeito, como é coisa antiga, ele lamentavelmente já faleceu, acredito que a esposa dele, não sei se ela está viva, se tiver, sinto muito, mas eu vou contar a história, né, mas também é uma história que dá para contar, né, o, vamos para lá, e fui fazer o convite para ele, junto com o gerente da Vare, chegamos lá em Jaú e tal, queremos já tudo meio combinado com ele, porque quando eu liguei para ele convidando, não tem condição, minha mulher não deixa eu ir, porque ela não deixa eu ir, não deixa eu viajar sozinha, não, vou aí, eu vou convencer ela, fomos a Jaú e sentam, e ela trabalhava na agência e tal, e começamos a falar da viagem e tal, e a mulher levantou de lá e falou, não, o Juarez não vai viajar, pode esquecer, e aí, conversei, conversei com ela, foi uma viagem interessante, ele vai conhecer o destino, vem aqui seus clientes, então, é importante e tal, consegui convencer com uma condição, ele tinha que trazer um panetone italiano, panetone italiano, o avião para em Milão, olha aí, João, que era o gerente da Varig, averigua lá para o escritório da Varig Milão, se o free shop tem panetone, tem sim, então, tá bom, olha, vamos trazer o panetone, então, ela liberou ele para ir, ó, juízo, não sei o que, aquelas coisas, né, e fomos, chegou na volta, o avião saiu de Zurich, ele levanta e desce, porque ali do lado, parou em Milão, o Juarez era o primeiro, parou ali a porta, e ele a viagem inteira, será que eu vou conseguir, será que vai ter, pelo amor de Deus, se eu chegar sem o panetone, eu estou roubado, bom, chegou, desceu, veio todo feliz, com uma lata grande, assim, acho que é um panetone de uns 5 quilos, porque era uma lata grande, bonita, lata, suíça, né, italiana, italiana, suíça, comprou o panetone, entrou todo feliz no avião e tal, mas naquela época, fumava em avião, e a gente estava na turma lá de trás, turma da bagunça, né, e ele que detestava cigarro, falou, não é, vou sentar aqui na frente, que esse cheiro de cigarro não dá, e sentou lá na frente, e quando ele veio com o panetone, ele pôs lá no maleiro, e tal, eu levantei para ir ao banheiro, no meio do voo lá, e olha, eu ia brincar com ele até, aí ele estava dormindo profundamente, aí pegou o panetone, é, você sabe que a gente tem maldade na cabeça, não tem jeito, fui lá, peguei o panetone, levei para a turminha lá, dividimos o panetone ali, inclusive com suas passageiras e tal, e tal, e ele ainda, ele era tão inocente, o Juarez, que ele levantou, nossa, vocês estão comendo panetone? Estamos, você sentou lá na frente, a tripulação aqui, ofereceu o panetone para nós aqui e tal, não se tocou que podia ser o dele, nunca deve ter passado, ficar inocente, não tem a maldade que a gente tem, e aí voltou e tal, bom, nós pegamos, o time pegou a lata de panetone, e falou, ele vai logo reparar, porque vai estar leve, de nada, não é? Enchemos com travesseirinho, tudo com marca de batom, para dar peso e tal, fechamos com aquele durex, assim, tinha uma manha de fazer o negócio direitinho, fomos lá, o voo se pegava em Congonhas, ele descia no Rio Internacional, e a gente pegava a ponte área para Congonhas, não tinha Guarulhos, você vê que é coisa de velho, não é? Bom, chega em Guarulhos, está lá a esposa do Juarez, eu nem lembro o nome dela, porque ela me perdoe aqui, mas enfim, ela estava lá esperando, o panetone, ficaram todos felizes, e fomos embora, para casa, no dia seguinte, eu lhe toco o telefone no Juarez, seu canalha, sem vergonha, bom, foi essa a história, mas a gente se divertiu muito, e ele ficou coincidíssimo no Brasil inteiro, como Juju Panetone, pegou, não teve jeito, ninguém, Juarez, quem é o Juarez? Juju Panetone, ah sim, sabia quem é, é, tem essas histórias que realmente marcam a vida da gente, e que na hora, às vezes até, tinham uma briguinha, mas que vale a pena viver a história, para depois poder contar, é, é, é bom ter história, né, é bom ter história, esse livro aqui, pode ser encontrado? Então, esse livro, na ocasião, eu escrevi esse livro, faz um, foi antes da pandemia, já foi, quatro anos, e tinha na livraria da Vila, não acredito, não sei se tem, eu ainda tenho uns lá, eu vou conversar na livraria, ali na Alameda Lorena, ali pertinho de casa, Alameda Lorena, que é a Livraria da Vila, eu vou conversar com eles, deixar lá umas caixas e tal, vamos pôr um preço módico aí, né, qualquer 500 reais o livro, não vai passar, eu vendi na época, a gente vendia esse livro lá, vendeu, você acredita, quantos livros vamos fazer? Olha, faz uns 50 livros, não vai vender mais que isso, aí, bom, olha, entre dia da assinatura, não sei o que, tá, eu vendi 730 livros, mas, olha, é bastante, né, entre, cara que for, a gente tem bastante amigo, né, foram alguns vikings lá, o Gabriel Pupo, já, só o 12 também, amigão, o Guilherme Digão, Leonardo mencionou aí uma palavra importante, pessoal, na época era uma turma de paulistano, e, como todos os jovens, a gente gostava de namorar, com as meninas, era uma turma muito bacana, muito disciplinada, né, Leonardo, a gente ia nas festas, a gente se comportava, tudo comportado, só ia ser convidados, isso, exato, e aí a gente criou esse logotipo aqui, esse símbolo, de vikings, né, vocês sabem que, tem um filme que é o vikings dos conquistadores, né, de navegadores, tal, eles conquistavam, eles conquistavam terras, né, a gente conquistava as meninas, nos bailinhos que a gente ia, mas, olha, foi uma época muito gostosa, e, inclusive, eu tenho algumas que eram suas namoradas, que eu conquistei, e vice-versa, vice-versa, a gente não tinha esse, a gente era bem democrático, a gente fazia campeonato, fazia, é, quem namorava mais, para o seu treinamento, mas eu acho que, essa relação, né, na juventude, quando a gente tem 16, 17, 18 anos, com Castinha, é muito saudável, hoje tem muitas matinezes em clubes, assim, e acho que, esse grupo que a gente formou, que até hoje ainda restam alguns, né, porque é a maior parte do Alexandre, infelizmente, mas, era muito saudável, então, eu queria se presentear com esse logotipo aqui, que ainda tem algumas cópias, nossa, grata memória, os vikings, vikings, conquistadores, conquistadores, exatamente, era uma turminha do clube atleta na época, não, hoje em dia a gente já é bem comportado, mas é isso aí, Léo, queria te agradecer, e te presentear com duas coisas aqui, uma, é, esse meu livrinho aqui, dica de como chegar lá, em que eu conto rapidamente a minha história, envolvendo aí a história da Siga, micro Siga, hoje é a TOTOS, uma empresa de IRT, e, muito obrigado, Ernesto, esse livro aqui, esse livro aqui, eu fiz depois da morte do meu pai, quando meu pai faleceu, meu pai era fotógrafo, ele tinha essa empresa, a Foto Labor, e ele tinha muitos postais, da cidade de São Paulo, esse era um dos negócios dele, depois já também fotos industriais, e aí, junto com o editor, eu, desenvolvemos esse livro, então, tem toda a história dele, tem uma série de fotos aqui, industriais, fotos de São Paulo, principalmente fotos de São Paulo, então, você fez isso. Nossa, que honra, muito obrigado. Bom, Ernesto, eu diria para você, só terminando aqui, porque eu, cheguei esse livro aí, esse livreto é que eu fiz, e eu tenho uma regra, eu digo, quem comprovar que ele conseguiu ler o livro inteiro, vai concorrer ao sorteio de um DotDart Zero. Opa! Mas, sem dúvida, que a pessoa que é diferente, ele vai ler até o fim, porque o Léo conta uma série de histórias, que você começa a ler, e não quer parar de ler, até terminar todo o livro. Léo, muito obrigado, e talvez estejamos aqui, numa próxima oportunidade. Muito feliz de estar aqui com você, muito obrigado. Eu que agradeço. Excelente entrevista, não é mesmo? Eu espero que você tenha gostado. Todas as informações detalhadas que foram comentadas na entrevista, você encontra aqui no nosso descritivo. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência, e até a próxima semana. e até a próxima semana.